Sobre o Allianz Parque ser liberado amanhã, o Gustavo Soler... O que que aconteceu aí? Desculpa, Walter, não arrumaram aquela porcaria do gramado até agora aqui no YouTube. Amanhã, amanhã. Amanhã, amanhã. Olha só, o Allianz Parque mandou um alerta, o Soler mandou um alerta falando o seguinte, a Real Arenas, braço ligado à W Torre, alega que a reforma do gramado do Allianz Parque deve ser concluída até esta sexta-feira, 15 de março. De acordo com a construtora, a Receita Federal deve liberar até quinta-feira, hoje, os três últimos carregamentos do composto químico de cortiça, a tecnologia que será aplicada no gramado da casa palmeirense. Isso significa... Agora eu tô indo pra um tweet do Soler. Significa que estará tudo pronto até sexta? Não. Se estiver pronto, Palmeiras já treina na sexta-feira no Allianz? Não. Palmeiras põe a mão no fogo por esse prazo? Não. W Torre alega que estando pronto, o juiz pode apitar o começo do jogo de fato? Não. Então significa que não tem Allianz Parque, vai ter o estádio, mas não vai poder jogar lá, não vai poder fazer nada. A expectativa é que talvez numa semifinal, se o Palmeiras passar de fase, aí sim o Palmeiras tenha o Allianz Parque. A semifinal tem que ter, né, Gabi? Porque agora tem o data FIFA e tal, né? É porque também depende de uma liberação da FIFA, né? A FIFA tem que ir lá no Allianz Parque fazer os testes e tudo mais pra aí poder liberar o gramado pra poder ser utilizado. E o Soler explicou aqui pra gente também que precisam ser feitos alguns testes, né? Então normalmente o Palmeiras... Muta isso aí, irmão. Opa, Bruno, meu Deus. Tá passando no metrô, cara. Tá no túnel. Oi? Você tá no túnel? Não, passou um avião. Ah, tá. Ah, boa. Qual o modelo do avião? Passou, passou, passou um avião. E nele dá escrito... O timão é campeão. Será? Mas é o seguinte, sobre essa história do Palmeiras... Era que o Fausto Silva... Já são três atrasos, né? Fausto Milhose. É, o... Ô, Milhose. Já que o avião interrompeu vocês, eu vou falar aqui. Brigado. Você segue brigando com a Gabi, cara, de longe. É impressionante. Não vai só pra finalizar? O Soler tinha dito também. Magou. Magou. A carinha dele. Não. Ô, Bruno Milhose. Pelo amor de Deus, fica aí, cara. Mas é que o Soler disse que são feitos alguns testes, né? Antes de liberar efetivamente pra jogo. Então, normalmente, o Palmeiras libera o estádio. Acontecem alguns jogos ali comemorativos. O time vai treinar no Allianz Parque. Então, tu precisa muito ver ainda como que vai ser esse processo de liberação pro Palmeiras voltar a jogar no Allianz Parque. Mas eu concordo super com o PDV. Pelo menos na semifinal, o Palmeiras precisa ter o seu estádio. Não é possível, né? Agora, só... Não sei se o Bruno vai querer falar. Não, não. Se o Palmeiras chegar, né? Mas... Perdeu a paciência. Quem interditou o estádio foi o próprio Palmeiras, né? Num primeiro momento. Depois, veio a Federação Paulista, que é essa ladainha. Tamo interditando também. Porque a reclamação veio justamente dos jogadores do Palmeiras, né? Então, assim... Eu não acho que a FIFA tinha que se meter com isso, né? Mas como a Federação Paulista entrou nessa parada, a FIFA também acabou entrando. Mas a FIFA tava, assim, né? Lavando as mãos pra essa questão de estádio do Palmeiras. As gramas sintética, composto de não sei das quantas que viram manhaca na chuteira dos jogadores e tudo mais. Então, assim... Se foi o próprio Palmeiras que interditou o estádio, eu acho que quem tinha que decidir ou não o momento certo de voltar é o próprio Palmeiras, né? Você tem que ficar esperando essa burocracia de FIFA. Eu sei que isso acho que não vai atrapalhar tanto assim. Até porque o Palmeiras já não conta com o Allianz Parque pra sábado. Por questões até de estatuto, de venda de ingressos, né? De tudo mais. De liberação do Allianz Parque, mesmo que amanhã seja, de fato, liberado. Enfim, eu só acho uma coisa assim, né? A FIFA não tava nem sabendo disso. E aí, no fim, é a FIFA quem tem que dar o aval final pra liberar o estádio, né? É, acaba que o Palmeiras fica numa situação bastante desconfortável também, né? Porque é uma situação envolvendo o torcedor também diretamente. A Arena Barueri não é um estádio de fácil acesso. Quem vai, por exemplo, de transporte público, né? O mais perto ali é o trem, a linha 8 diamante. Acaba sendo uma linha que ela falha bastante. Até finalizando aqui uma parte de serviço, né? Boa! Falha bastante, é uma linha bem problemática. E são mais ou menos 25 minutos, meia hora pra você chegar andando depois que você desce na estação pra poder chegar até o estádio. O Palmeiras não tem lotado também. Isso é um fator que afeta o Palmeiras, né? Porque bilheteria, a gente sabe, que interessa muito aos clubes pra você também poder pagar suas contas e sua renda. E o ingresso do Allianz é mais caro, né, Gabi? Sim, o ingresso é mais caro. E tem os torcedores também que eles são sócio-avantes, né? Não tenho essa informação se o número de sócios também diminuiu depois que o Palmeiras não jogou mais no Allianz Parque. Porque a gente sabe que tem uma preferência também pra poder jogar lá, né? Pro torcedor ir ao Allianz Parque porque, de fato, é o estádio do Palmeiras. Gabi, sofisticado, eu diria. Oi? Fazer uma avaliação depois de todo esse campeonato paulista. Você acha que foi uma boa, Lila, ter pegado a concessão da Arena Barueri? Não teria outra opção melhor? Talvez um acordo com a portuguesa? Porque o Palmeiras compareceu em peso no jogo lá no Carindé. É um estádio que tem um acesso mais fácil. Não sei se essa história do Palmeiras usar o Barueri como segundo estádio ali e acabou tendo um saldo positivo, né? Depois dessa primeira fase do Paulistão. Boa, boa. Só eu tava te ouvindo, Minho. Não, eu vi ele falando sobre a concessão da Arena Barueri. Eu acho uma boa. Inclusive, ela mesma já falou, né? Que se o Palmeiras não tivesse a Arena Barueri, seria muito pior porque teria que jogar, provavelmente, no interior de São Paulo. E eu concordo com ela no fato de, ainda bem que temos a Arena Barueri. É longe, é muito longe, o estádio é menor, não são as mesmas condições de um Allianz Park, mas pelo menos ainda é o estádio aqui na capital. Se a gente for levar em consideração se o Palmeiras tivesse que jogar no interior, imagina só o Palmeiras chegando numa semifinal, ou que se fosse uma final de Campeonato Paulista, o Allianz Park não estivesse pronto e o Palmeiras tivesse que jogar no interior. Acho que seria muito pior. É.